Eu sou Juscelino Andrioli, membro da Coordenação Nacional do MAB e sobre esse acordo que o Zema fez com a Vale é importante dizer que esse acordo traiu os atingidos os atingidos que perderam 272 pessoas embaixo dessa lama criminosa da Vale os atingidos que foram prejudicados em centenas de comunidades na bacia do Rio Paraopeba e a sociedade como um todo também foi prejudicada esse acordo foi um acordo que beneficiou muito a Vale um acordo que previa uma ação judicial de quase 55 bilhões de reais foi negociado por apenas 26 bilhões de reais valor novo que eles falam no processo de reparação é um absurdo porque os atingidos não tiveram direito a participação em nenhum momento das reuniões de negociação o que faz o acordo ser um acordo ditatorial um acordo que beneficia principalmente os interesses do governador a sua reeleição e não os interesses da reparação integral dos atingidos e também do povo mineiro que foi prejudicado por isso o MAB junto com outras organizações entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para ver se reverte parte desse acordo que foi feito e também entramos com um recurso aqui no TJMG o qual foi negado e portanto nós agravamos novamente esperamos que a justiça mineira também tome previdências a gente sabe que o judiciário participou desse acordo mas o judiciário não representa os atingidos os atingidos eles se auto-organizam eles têm o seu direito de participação e isso foi proibido no momento da negociação o que comete um novo crime na visão do movimento a propaganda que o governo e a própria empresa fez na imprensa é que esse acordo foi no valor de 37 bilhões de reais mas a gente sabe que de valor novo apenas 26 bilhões de reais desses o governador fez um projeto de lei para a Assembleia Legislativa de apenas 11 bilhões de reais ou seja, a Casa da Democracia que é a Assembleia Legislativa tem o direito de opinar em apenas 11 bilhões de reais só que esse projeto do governador novamente é um projeto de gabinete onde o governador definiu quais são as obras e uma das obras que nós não aceitamos é o Rodoanel esse Rodoanel que está previsto ele prevê a destruição de milhares de famílias que vão ser desapropriadas ele destrói grande parte das nascentes da região metropolitana da área ainda de preservação ambiental que existe ele destrói o acesso de muitos municípios porque ele não vai ter acessos que interligam a ele e ele vai fazer o pior de tudo vai cobrar pedágios vai ter pedágios o valor desse pedágio já é previsto um dos valores mais caros do Brasil para ter uma ideia hoje o valor previsto será 11 vezes mais do que o valor atual cobrado na Fernão Dias aqui em Minas Gerais ou seja, é um absurdo é um projeto ditatorial sem participação que não tem função social vai prejudicar as pessoas vai prejudicar o povo mineiro portanto, esperamos que a Assembleia Legislativa não permita ser aprovado essa obra que não interessa ao povo mineiro isso não é considerado uma indenização isso é considerado uma nova farsa de passar dinheiro de um acordo que provém do sangue dos atingidos cometidos pela Vale a iniciativa privada para ganhar lucros em nome de um crime que foi cometido em Brumadinho isso a sociedade mineira não pode aceitar do mas está eu 知 Still Dr 18 Dr Dr